E aí galera, bom dia, 7 e 15 da manhã, BR-101, no estado de Pernambuco Acabei de passar ali em Palmares, estamos quase chegando no Chechel Deixar registrado aí Galera, a rodovia permanece do mesmo jeito que você passou aqui, viu? Ela tá em fase de duplicação, mas ela tá daquele jeito, né? Não tem pressa, não é fazendo do jeito que tá Não tem pressa Então tem uns pontos aí, com as pegadinhas mais fortes, outros abandonados Se vê muito, apesar de hoje ser domingo, mas se vê muito pouca gente trabalhando Então, a gente continua passando pela mesma pista simples que eu passei há 17, 18 anos atrás aí Então, aqui eu passo, né? Já há tanto tempo, tá do mesmo jeito Até Palmares já tá duplicada, com sinalização bastante precária Acho que quando terminar de fazer esse resto de trecho aqui e lá Já se acabou, as faldas que são resolu, né? Não chove, se desmancha tudo Acredito que quando terminar ela já tá no ponto de refazer de volta Recapear tudo de novo, porque é muito devagar Devagar, a obra tá paradona, assim E não é um trecho rochoso, não é um trecho É um trecho com bastante, assim, ondulações de morro, essas coisas Mas isso aí, pra que mexa com essa infraestrutura de estrada É fichinha, né? Mas tá desse jeito aí que vocês tão vendo aí, ó Alguns trechos com asfalto, outros abandonados E... Não se sabe quanto tempo vai demorar Talvez demore Pelo que tô vendo, tá demorando muito mais do que... Demorou a duplicação lá no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que aqui vai demorar muito mais Dessa mesma forma aí, os canteiros de obra aí, ó Muito pouco movimento, muito... A rodovia tá... Tá ainda passos de tartaruga, 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 como dizia o outro Tá muito, muito devagar Já era pra tá... Bastante trecho duplicado, mas... Mas não tá... É... É... São desses casos políticos, é... Licitações fraudulentas, é... Concessionárias falidas E... Uma série de processos aí que... Que influem na... Na construção da rodovia Que vai ficando desse jeito aí, ó Abandonada, começa, larga Às vezes algumas empreiteiras, é... Fazem o contrato e depois acaba... Do... Esquecendo, falindo, perde... Desiste... Eu não sei, eu penso assim, não sei, né? Não tento isso aí direito Mas é... É muito esquisito, muito estranho É uma obra que não... Não se desenvolve, não... É uma coisa que... Se pega e vai, faz e termina É uma coisa que... Vai ao pouco, para, faz um trecho Agora, se for pra por uma praça de pedágio aí... Nossa... Dois dias tá pronto Fato muito rápido Pedágio... Praças de pedágio são feitas muito rápido, muito rápido Estamos chegando aqui já próximo a... A... A Chechel Vamos parar lá no Poço Fiscal Não ali o Poço Fiscal do Chechel Porque ali eu tô vazio, não tem que parar ali, né? Parar no outro pra frente, já em Alagoa Pra... Pra... Tomar um café E... Seguir viagem Valeu galera, fica a dica aí e fica... A... O registro sobre como tá essa parte aí da rodovia, da BR-101 No estado de Pernambuco Vocês tão vendo aí, tem algum... Bastante trecho Desse jeito aí, iniciado Meio pós-acabado Por aí mesmo Fechando o vídeo Um abraço Bom domingo São sete e vinte do dia catorze Do seis de dois mil e quinze Domingo de manhã Temperatura vinte e quatro graus Estado de Pernambuco QRA celular Diário de bordo de um caminhoneiro Valeu galera!